Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Quer guardar o mundo em mim Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de te ver, leãozinho Gosto muito de te ver, leãozinho O meu coração O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhoto de te ver, leãozinho Um filhote de leão Um filhote de leão Quando ele lhe doura a pele ao léon Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léon Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você Tua pele, tua luz, tua juba Existirmos a que será que se destina? Existirmos a que será que se destina? O que destes a rosa pequenina? Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tuvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria, a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína, a cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tuvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria, a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína, a cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tuvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria, a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína, a cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tuvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria, a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína, a cristalina e teresina Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá Impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Virá que eu vi Pochado ou afoxa Filhos de Gandhi Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido Em todo sólido Todo gás E todo líquido Em átomos, palavras Há uma cor Em gesto, em cheiro Em sombra Em luz Em som Magnífico Num ponto equidistante Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei Que ele dirá Fará Não sei dizer assim de um modo Explícito Virá Impávido que nem Mohamed Ali Virá Virá Que eu vi Virá Que eu vi Apaixonadamente Como Peri Virá Que eu vi Virá Que eu vi Tranquilo e infalível Como Bruce Lee Virá Que eu vi Virá Que eu vi O achado afoxa, filhos gigantes, virá E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos, não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido óbvio Virá, impávido que nem morra o Megali Virá que eu vi Virá que eu vi Apaixonadamente como o Peri Virá que eu vi Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá que eu vi Virá que eu vi O achado afoxa, filhos gigantes Virá que eu vi E impávido que nem morra o Megali Virá que eu vi Virá que eu vi Virá que eu vi Graças a Deus Virá que eu vi Virá que eu vi